A CIDADE NO BRASIL 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 O que você ama Carlitos Chira, González Não há barreira, não há mais amor Como de modos, não há dinheiro que eu não Não há muito gosto E se irá, se irá, se irá, se irá Eu não morríamos, não há mais amor Com pessoas pastem aqui pelas Com pessoas pством E uma boateira das soltelas 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 Mil devem tervolo! O che TV